Fala pessoal, tudo bem? Daúcio da loja MeuTrailer e hoje nós vamos falar um pouco sobre eixos para trailers, rebox e carretinhas. Como todos já sabem, a loja MeuTrailer é distribuidora oficial da Alco no Brasil, então se você é consumidor final e pretende fazer um upgrade aí no seu trailer ou reboque, sistema de eixo mais moderno do mercado, eu vou dar um passo a passo aí para vocês, tentar simplificar um pouco a vida de vocês na hora da escolha do seu eixo e suspensão para o seu trailer ou reboque. Vamos lá então pessoal, hoje a Alco disponibiliza no Brasil eixos de 500kg, 750kg, 1000kg, 1350kg, 1500kg e 1800kg. Então o primeiro passo na hora de fazer a escolha de um eixo para o seu equipamento é fazer o dimensionamento dos eixos, tanto na questão de capacidade de carga como na questão de dimensões e furação de rodas. Então por exemplo, hoje você vê no nosso site o título do eixo Alco 1500x1950, 5x112. E nesse vídeo então eu vou explicar para vocês o que que quer dizer essas medidas, isso vai facilitar bastante o entendimento, a escolha que você vai fazer na hora de fazer o upgrade do eixo. Primeiro então pessoal, a gente tem duas situações, uma eu já tenho a carreta e preciso trocar o eixo, a segunda opção é eu ainda não fiz o meu projeto e preciso fazer o projeto de acordo com o eixo que está disponível no mercado. Então para vocês entenderem, hoje a Alco tem algumas medidas padrão que são fabricadas, esses eixos já são montados no Brasil, então todos os componentes vêm da Itália, Alemanha, porém a montagem do eixo é feita no Brasil. Isso permite com que a Alco se torne mais flexível e consiga atender diversas medidas de eixo sem ter que estar cortando o eixo e emendando. Então o eixo sai inteiro e sai pronto na medida que o cliente quer, isso facilita bastante a nossa vida. Situação 1, você já tem o trailer e precisa colocar um eixo novo nesse trailer e aí se pergunta, qual é a medida que eu devo seguir? Os eixos basicamente, eles vêm com duas medidas, o exemplo 1500 por 1950, então nós teremos as medidas de furo a furo, por exemplo aqui eu tenho um eixo de 600 milímetros e eu vou ter a medida de face a face, é isso que quer dizer essa nomenclatura que você vê no anúncio. Então a Dalcio, o meu trailer tem um chassi de 1300 milímetros, aqui a minha garretinha tem 1300 milímetros, então você vai precisar de um eixo com 1300 milímetros de largura de base e você vai ter o dimensionamento final de face a face, que é onde a roda vai ser instalada. Em seguida vem a nomenclatura da furação de rodas, então a furação de rodas, você vai ver ali 4 por 100, 5 por 112, 6 por 139.7, são as medidas mais utilizadas no mundo todo, então são as medidas mais utilizadas no mercado. Por exemplo, 4 por 100 são 4 furos com uma distância de 100 milímetros, normalmente é a mesma roda do Volkswagen ou Chevrolet, alguns carros tem uma variação de 4 por 99, que é Fiat se não me engano, mas enfim, são 4 furos distribuídos num tamanho de 100 milímetros. 5 por 112, o eixo é 1500 por 1950, 5 por 112, então ele tem 1500 milímetros de furo a furo, 1950 milímetros de face a face e a furação do cubo são 5 furos distribuídos num diâmetro de 112 milímetros. Essa furação também é bem comum, utilizada muito na Kombi e Mercedes classe A no Brasil, a gente encontra essa roda com facilidade ou pode comprar usada ou rodas novas, certo pessoal? Segunda questão é o peso, então senhor, o meu trailer pesa 1500 quilos, então o que eu sempre falo para os nossos clientes? O ideal é levar na balança, botar na balança, ver realmente quanto que ele está pesando, a partir disso fazer o dimensionamento. Se você estiver usando um trailer, por exemplo, de 1500 quilos, mas é dois eixos, então vou utilizar dois eixos de 750, vai ficar no limite, vamos deixar sempre uma margem de segurança para ter aí uma margem de carga, algo que possa estar acrescentando no trailer futuramente. Então um trailer de 1500 quilos, o ideal é utilizar dois eixos de 1000 quilos, você vai ter uma capacidade total de 2000 quilos ainda tendo uma margem de segurança para o seu projeto. Os eixos podem ser com freios ou sem freios, lembrando que os trailers com freio necessitam sempre utilizar também o atuador de freio da própria marca, então hoje a gente tem os atuadores também compatíveis com uma margem de carga e você, a partir do momento que identificou qual é o peso do seu reboque, você identificou quais eixos vai utilizar, o próximo passo é escolher o atuador correto para trabalhar com essa capacidade de carga. Certo pessoal, espero ter tirado suas dúvidas, qualquer dúvida também pode chamar os nossos atendentes aí no WhatsApp, o chat online, a gente está aí para esclarecer e para passar a informação adiante. Tchau. 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 Tchau.